e estamos de volta agora duas horas e 31 minutos tarde desta quinta-feira nós estamos aí no quarto dia né Renato Renato Barros que tá andando bastante aí na feira conversando com esse com esse todas essas empreendedores é grande parte dos dos empreendedores que estão nessa décima Rural Show já passaram já conversaram com a gente grande parte deles já vieram aqui e por falar nisso estamos estamos agora recebendo aqui no nosso de Paraná notícias e nos demais canais que compõem esse conglomerado de comunicação é nós estamos recebendo o empresário empreendedor alagoano mas ele já é um alagoano rondoniense está aqui há 25 anos quase 30 anos Cícero Albuquerque das tendas Colombo tendas que é uma empresa genuinamente rondoniense e cresceu junto cresceu que eu digo em termos de conhecimento que talvez seja a empresa que mais conhece Rural Show que tá desde a primeira né Cícero boa tarde Olá boa tarde boa tarde aos telespectadores do de Paraná notícias é estamos sim aqui a somar com a Rondônia Rural Show desde a primeira desde a primeira então quem mais conhece de Rondônia Rural Show porque são tendas né sim a Rondônia Rural Show hoje é o celeiro das empresas rondoniense né eu creio eu costumo dizer que desde o churrasquinho até as grandes máquinas e as grandes indústrias do nosso Brasil eu creio que a Rondônia Rural Show tem uma boa parte disso aí e a gente tá aí a sempre a somar com a qualidade e com os serviços prestados aqui dentro do parque de exposições e eu quero aqui agradecer primeiro primeiramente a Deus e depois ao governo de Rondônia que abraçou a Rondônia Rural Show e vem melhorando a dia a dia a cada ano é a gente observa que para quem não entende muito mas a gente a gente observa que são vários modelos de tendas aí então para cada empreendedor se ele precisa de uma de uma de um espaço maior existe um modelo de tenda se é um espaço menor existe um outro modelo de tenda quais os modelos de tendas hoje que a que a tendas Colombo disponibiliza aqui para Rural por exemplo então nós temos tendas tecionadas tendas chapéu de bruxas de variadas medidas cores e modelos e hoje nós temos a nossa empresa nasceu como tendas do Colombo mas hoje a gente atende uma vasta qualidade e quantidade de material arquibancadas camarotes climatizadores ventiladores ar-condicionado piso para tenda fachadas de tendas nós temos agora no parque aí o pessoal é notável ver banheiros contêiner nós temos banheiros móvel tem uma carreta ali no na vitrine tecnológica se o pessoal quiser fazer uma visita carreta climatizada ela totalmente autônoma e ecológica e eu creio que é a gente vem inovando dia a dia para que a gente esteja sempre na frente um passo à frente maravilha é muita é são são é muita tecnologia também envolvida nessa questão de tendas aí mas é depois que passa rural show a tendas Colombo Rondônia por exemplo é um estado que tem agora a partir do mês de maio agora e vai até setembro outubro dezenas de de 52 municípios do estado fazem as festas agropecuárias atendas Colombo também atende essas essas feiras então em 42 municípios nós nós atendemos aqui com as feiras agropecuárias 42 levando o que há de melhor e qualidade para que venha a atender às expectativas do público e do parque em si no que precisar e não é só tendas né não é só tendas nós trabalhamos com palco som iluminação banheiros químicos banheiros contêiner e uma vasta na realidade a tendas do Colombo hoje não fica devendo nada na questão de eventos ah eu quero fazer o evento por completo por inteiro desde o projeto até a realização do mesmo a gente vem a fazer certo maravilha hoje é quantas pessoas não sei se você tem isso na cabeça agora aí mas pelo trabalho que está sendo feito pela tendas Colombo esse ano na rural show se dá para ter uma ideia de quantas quantos colaboradores estão envolvidos nesse projeto todo olha até a inauguração da feira de 60 dias que nós começamos aqui até a inauguração da feira tinha 102 colaboradores trabalhando colaboradores de excelência que deram o seu tempo a sua a sua vamos dizer assim o seu tempo de qualidade a atender e fazer o que há de melhor dele mesmo para fazer e somar com a Rondônia Rural você falou 60 dias a Rural show é uma semana só né é só uma semana as tendas Colombo colombo tá 60 dias trabalhando essa toda essa estrutura na realidade a gente vai fechar o ciclo de quatro meses para atender a Rondônia Rural show dois meses antes e vem aí dois meses depois até a higienização do parque para que a gente entrega o parque limpo portanto a gente atende aí vamos dizer assim eu creio que uns 50 por cento de todos os estandes que é muita coisa parabéns pelo pelo projeto mas hoje se alguém lá do Mato Grosso precisar do dos equipamentos da estrutura para um show lá do quem é que é o famoso hoje o Gustavo Lima lá em lá em Pontes Lacerda ligar para o Cícero agora ó preciso montar uma estrutura aqui para receber um show do Gustavo Lima é possível depois da Rural Show com certeza com certeza na eu deixei eu deixei o nosso material à disposição da Rondônia Rural durante esses dois meses a gente dispensou a vamos dizer assim a nossa agenda desde janeiro para que a gente viesse atender o público com excelência e tivesse tempo suficiente para montar uma estrutura da qualidade e do que o governo exigia para a Rondônia Rural e eu quero aqui aproveitar e parabenizar a equipe do governo de Rondônia e ao governador Marco Rocha por ter a iniciativa de colocar pessoas competentes e pessoas ligadas ao agro assim querer fazer e eu vejo assim um governo que não é um governo dividido é o pessoal cada um dando o melhor de si para que acontecesse a beleza aí o que tá acontecendo na Rondônia Rural. Maravilha né 25 anos aqui da 25 anos em Rondônia é muita história é e parceiro também dos de Paraná Notícias pelo segundo ano. Pelo segundo ano. Pelo segundo ano. Pelo segundo ano. É isso aí. Maravilha. Eu venho aqui também agradecer todos os meus colaboradores a ao nosso ao nosso pessoal do nosso financeiro a nossa secretária agradecer a minha família minha esposa por estar sempre comigo e me apoiando no que é necessário por causa que a gente tem tirado o tempo de qualidade que é da família para exercer na empresa. Dedicação total. Dedicação 100% aqui em Rondônia Rural. E daí a gente só sossega quando o governador fala está encerrada a Rondônia Rural Show. Aí a gente fica tranquilo de ter a certeza de um serviço preço prestado de qualidade e de excelência. E venho agradecer também todos os meus clientes e falar para o pessoal que a nossa agenda estará aberta em janeiro e fina-se em janeiro. Olha só. Beleza. Ô Cícero, primeiro parabéns. Parabéns porque você falou que são só das tendas Colombo são 12 anos, né? Não. As tendas do Colombo aqui são há 18 anos. 18 anos. Há 18 anos. Estamos aqui, começamos com poucos estandes, com 3 estandes, 10 tendas e tudo mais. E nós fomos dedicando e fazer o que há de melhor. Ideias renovadas e tudo mais e visitas e outras feiras e trazer o que há de qualidade para lá que a gente vê que encaixa-se dentro do perfil da Rondônia Rural e das suas festas agropecuárias. E a gente atende também casamento, aniversário, um churrasquinho em casa. A gente não atende só grandes eventos, entendeu? Então a gente vem degrau a degrau, ano a ano. E a gente vem a melhorar. Parabéns. Certamente será uma empresa que vai crescer ainda mais porque você, mais do que ninguém, conhece a Rural Show. Se a gente ver a história de 10 anos, nós estamos chegando na décima edição. Esse ano já cresceu, se a gente levar em consideração o que aconteceu ano passado, né? Em termos de estrutura, esse ano a gente já observa que há uma melhoria de público, de investidores observando, com os olhares atentos, né? Na questão de investir na Amazônia, investir em Rondônia. Ou seja, no ano que vem é bem possível que nós vamos ter mais expositores e vamos ter mais tendas, Colombo. É. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim que a Rondônia hoje é um celeiro de empresas que vêm de lá, de fora, pra cá, por ter ainda uma terra acessível. Entendeu? Hoje você vai numa terra lá no Paraná, camarada, aqui é 300, 400 mil alqueire. Aqui em Rondônia você compra terra ainda de 30, 40 mil alqueire, 20 mil alqueire. Você entendeu? Então aqui é um celeiro, pessoal, Rondônia é uma criança, é um bebezão, à vista outros estados. Então eu sei que aqui é o lugar que vai crescer muito. E nós temos aqui um manancial de água enorme, lá pra fora tá faltando água, tá faltando tudo. Pra onde o pessoal vai correr? Pra Rondônia, aí Rondônia é um celeiro. E o governo de Rondônia está abraçado com o agro, está abraçado com os expositores aqui da feira. E é o governador que é nosso, entendeu? É o cara que... é o Marco Rocha, o cara é de rocha mesmo. Tá certo. Cícero Albuquerque, parabéns por empreender aí com a Tendas Colombo. Sucesso cada vez mais, que ano que vem possa ainda se expandir ainda mais todo esse projeto, toda essa infraestrutura que você dispõe aí pros rondonienses e pros brasileiros, né, que vêm aqui pra Rondônia Rural Show. Parabéns. Tá bem, obrigado. Eu que agradeço ao De Paraná Notícias por estar dando notícias, assim, de qualidade ao pessoal e ao público da Rondônia Rural. E estamos juntos, estamos à disposição. Beleza, nós conversamos com o empresário e empreendedor rondoniense Cícero Albuquerque, das Tendas Colombo. Um abraço, sucesso e a gente continua. Programação da Rondônia Rural Show, a décima Rondônia Rural Show Internacional. Você acompanhando tudo aqui pelo De Paraná Notícias. Programação da Rondônia Rural Show. Programação da Rondônia Rural Show.